Agora, no ar, Café com Economia, aqui na sua Rádio Web Liberdade. Tudo sobre economia, com o professor doutor Felipe Prado. Café com Economia. Pegue seu cafezinho e vamos conversar um pouco sobre economia. A pandemia da Covid-19 não foi apenas um drama na área sanitária e uma tragédia humanitária que ceifou a vida de milhares de brasileiros e milhões de habitantes em todo o mundo. Agora, em 2021, estamos vendo a pandemia da Covid-19 acirrar as desigualdades socioeconômicas em todo o mundo, e especialmente aqui no Brasil, que já era um dos piores países do mundo no que tange à desigualdade. Os efeitos adversos impostos pela pandemia na sociedade civil, no funcionamento do Estado e na operação do setor produtivo tiveram também um dramático desdobramento econômico. O desemprego, a concentração de renda, a fome e outras mazelas sociais estão se empilhando na mesa das autoridades nacionais e revelam um pós-pandemia desanimador. Para se ter ideia, no país hoje, 13% da população vive abaixo da linha da pobreza. Isso significa pelo menos 25 milhões de pessoas em completa miséria. Se acrescentarmos aí a esta conta mais 75 ou 80 milhões de habitantes, temos quase 120 milhões de brasileiros e brasileiras, ou seja, metade da população brasileira, que vive em insegurança alimentar, ou seja, não sabem o que vão comer no dia de amanhã ou vão comer bem menos do que deveriam. Se acrescentarmos à conta mais 45 a 50 milhões de brasileiros e brasileiras, teremos aqui cerca de 170 milhões de habitantes que ganham até dois salários mínimos, ou seja, menos de 2.200 reais por mês. De toda essa população, temos aí dentro os 14 milhões de desempregados, somados aos 6 milhões de desalentados, que são aqueles trabalhadores que já nem buscam mais emprego porque perderam as esperanças. Isso quer dizer 20 milhões de pessoas sem qualquer tipo de renda ou de proteção social da legislação trabalhista. Esse cenário estatístico confirma a tragédia sem precedentes que vive a população brasileira. Portanto, as dificuldades sociais e econômicas se ampliaram durante a pandemia e distanciaram cada vez mais a população rica da população mais pobre. Para se ter uma ideia, os 10% mais ricos do Brasil ganham e concentram 60% da riqueza nacional, ou seja, 60% do PIB nacional. Ou, em outras palavras, 90% da população no Brasil fica com apenas 40% da riqueza nacional. É isso mesmo. 10% mais ricos ficam com 60% da riqueza, 90% mais pobres ficam com só 40% da riqueza. Esses dados só confirmam que o Brasil é o paraíso da desigualdade social e econômica. Infelizmente, a previsão de uma recessão econômica em 2022 só agravará a miséria, a pobreza e a desigualdade no país. Por hoje é isso. Acompanhe nossas análises econômicas aqui na Web Rádio Liberdade. Um abraço e até a próxima. Você acabou de ouvir Café com Economia como o professor doutor Felipe Prado de volta a qualquer momento na programação da Web Rádio Liberdade. Música Música Música